Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. A Joana, com 28 anos, apresenta níveis baixos de ferro. A médica prescreveu-lhe ferro, mas a Joana, por iniciativa própria, decidiu tomar o ferro em dias alternados, em vez de o fazer diariamente. Caros colegas, o que vos parece tomar ferro em dias alternados permitirá ou não, a médio prazo, o controle da ferropenia equivalente ao da toma diária. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Jornal Club. E para este Jornal Club eu tenho comigo a nossa colega Rosália Páscoa. Olá, Rosália. Tudo bem? Olá, Viva. Tudo bem? Obrigada. Bem-vinda a mais um Jornal Club. Obrigada. Olha, antes de avançarmos com a evidência científica que responde a este nosso quiz, deixa-me explicar aos nossos colegas como nos surgiu a ideia para este tema deste Jornal Club. Na verdade, recebemos no nosso Instagram, do MJ Familiar, a seguinte mensagem. Olá, e a mensagem vem em formato escrito, por isso é que eu a vou ler, em vez de passar o áudio. Olá, o meu nome é Madalena, estou a fazer tarefa num centro de saúde e pretendo começar o Internato de Medicina Geral Familiar no início do próximo ano. Comecei a ouvir o vosso podcast há pouco tempo e queria partilhar o que eu acho mesmo indispensável, tendo um impacto muito grande, por isso, obrigada. Queria propor dois tópicos para serem abordados no podcast que me chamaram a atenção há pouco tempo. E com o seu post, a Madalena, a quem agradecemos desde já este gesto, enviou-nos então dois links de estudos e um deles aborda realmente a temática e avalia o impacto da toma de ferro oral em dias consecutivos versus os dias alternados numa perspectiva de eficácia e efeitos adversos. Rosália, queres apresentar-nos então o estudo que a Madalena partilhou connosco e qual a sua pertinência e também a metodologia? Muito bem, vamos a isso então. O estudo que estamos a falar intitula-se Alternate Day vs. Consecutive Day Oral Iron Supplementation in Iron Depleted Women, a Randomized Double Blind Placebo Control Study e trata-se de um estudo publicado no Eclinical Medicine em novembro de 2023 que me pareceu desde logo muito pertinente por abordar então uma questão muito orientada para a prática clínica, para o nosso dia-a-dia. Sabemos por um lado que a suplementação oral com sais ferrosos é o standard of care para tratarmos a deficiência de ferro, normalmente em doses entre os 60 a 200 mg por dia, mas também sabemos por outro lado que a absorção de ferro a partir de suplementação nestas doses pode levar a que haja alguns problemas e alguns efeitos adversos que na nossa prática muitas vezes não são frequentes. Portanto, principalmente falamos da questão gastrointestinal, da dor abdominal, náuseas, obstipação, diarreia e estas situações na prática resultam muitas vezes em menor adesão ao tratamento. Perante isto, estes autores refletem bastante sobre estas questões, eles debatem sobre o facto da epsidina ser o principal regulador sistémico da absorção de ferro. Na verdade, a absorção de ferro está inversamente relacionada com o valor da epsidina sérica. E o que acontece é que após a ingestão de suplementos orais de ferro, nas doses em que estávamos a falar e que normalmente descrevemos, a epsidina sérica atinge um pico às 8 horas, permanecendo elevada às 24, mas não às 48 horas. Efetivamente, este conhecimento já vinha de alguns estudos anteriores que relatavam de alguma forma esta toma intermitente como podendo ter mais eficácia e menos efeitos adversos. Mas estes estudos anteriores tinham efetivamente importantes limitações metodológicas e a maioria não era cega, os efeitos adversos eram geralmente registados retrospectivamente, com questionários, portanto havia aqui viés de memória e precisões. E os autores então desenvolveram aqui uma metodologia também interessante e acho que também na própria metodologia temos pertinência para estarmos a falar neste estudo. Então, em relação à metodologia, trata-se de um estudo randomizado, duplo cego e controlado por placebo, que foi conduzido na Suíça, foram recrutadas mulheres saudáveis, que foram selecionadas via e-mail e redes sociais, que estivessem de acordo com os critérios de inclusão. Os critérios de inclusão foram idade entre 18 e 45 anos, ferritina sérica de 30 microgramas por litro ou menos, portanto, de coleção de reservas de ferro, PCR inferior a 5 miligramas por litro, portanto para excluir aqui inflamação, uma hemoglobina superior a 11 gramas por decilitro e portanto para excluir aqui aquelas que tivessem anemia moderada a grave. Também as participantes não poderiam ter doença crónica importante, nem poderiam estar grávidas ou amamentar. Nestes critérios, então, tivemos a seleção de 150 jovens que foram alocadas a um de dois grupos. Por um lado, tínhamos o grupo dos dias consecutivos, em que eram administrados 100 miligramas de ferro diários durante 90 dias, seguidos depois de um placebo, então, também diário por mais 90 dias. Por outro lado, tínhamos, então, o grupo de dias alternados, em que a administração era feita de 100 miligramas de ferro em dias alternados e alternava, precisamente, então, com placebo para uma duração total de 180 dias. Os autores, comparando, então, a dosagem em dias consecutivos durante 3 meses com a dosagem em dias alternados durante 6 meses, levantaram como principais hipóteses para uma mesma dose total de ferro, que a dosagem em dias alternados resultaria, em primeiro lugar, em menor epsirina cérica e efeitos secundários gastrointestinais, e em segundo lugar, numa maior absorção de ferro e ferritina cérica. Para finalizar esta questão da metodologia, queria só destacar que, para este estudo, os autores desenvolveram especificamente uma aplicação móvel que permitiu aos participantes registar os efeitos secundários gastrointestinais diariamente, portanto, também nisso foi pertinente e inovador a descrição que aqui os autores nos apresentam. Realmente é de salientar o cuidado e o rigor metodológico que foi usado neste estudo, quer no desenho, quer até neste aspecto que tu focaste da aplicação móvel para notificação das reações adversas, quer também na metodologia de análise e de apresentação dos resultados. Depois eles realizaram uma análise muito completa e sobre diferentes perspectivas, analisando os valores de ferro, os valores de epsirina, os valores de ferritina ajustados para o estado inflamatório e, em relação ao resultado principal, eles farão comparar os resultados dos níveis de ferro e ferritina, considerando, então, a dose total de ferro recebida pelos participantes. Ou seja, para o grupo que fez o ferro em dias consecutivos, essa análise foi feita aos 90 dias e, para o grupo que fez o ferro em dias alternados, a avaliação foi feita aos 180 dias. E então, assim, digamos, a grande conclusão, com doses totais de ferro iguais, comparando o grupo de toma diária consecutiva com o grupo que fez a toma em dias alternados, a ferritina sérica mediana foi de 43,8 microgramas por litro no primeiro grupo versus 44,8 microgramas por litro no segundo grupo. Ou seja, foi similar. Por outras palavras, e assim de uma forma muito resumida, com doses totais de ferro iguais, quando comparando a toma em dias consecutivos com a toma em dias alternados, essa toma em dias alternados não resultou numa ferritina sérica superior. Ou seja, o resultado aí foi similar. Mas, reduziu-se a deficiência de ferro aos seis meses e essa toma em dias alternados resultou em menores efeitos secundários gastrointestinais. O que, por si só, também já é um facto positivo até para aumentar a adesão terapêutica. E é curioso porque, no fundo, eles apresentam os resultados depois com alguns gráficos interessantes. Aquilo que se verifica é que, realmente, no grupo que faz a toma em dias consecutivos, há uma subida inicial que é mais rápida dos valores de ferro e de ferritina. E depois, realmente, no grupo em que a toma é feita em dias alternados, Então, aí, com o passar do tempo, como a toma se prolonga mais no tempo para além dos 90 dias, realmente os valores acabam por ser equivalentes. Rosália, as conclusões deste estudo irão mudar alguma coisa na nossa prática clínica? Será que podemos extrapolar para outras situações? Por exemplo, para a suplementação de ferro na gravidez? Ou para situações de tratamento de anemia ferropénica? Eu acho que sim, que temos aqui evidência muito interessante e que poderá mudar a nossa prática. Queremos sempre ter um estudo que corresponda exatamente às características dos nossos utentes, mas não é isso que muitas vezes temos, mas, ainda assim, a metodologia foi muito bem pensada e a análise foi muito bem conduzida. Diria que poderemos aconselhar, poderemos ter mais uma alternativa em determinados casos, quando pretendemos aumentar a adesão e não temos necessidade de ter uma resposta mais rápida para o controlo sintomático. Alguns utentes, sabemos, vão descontinuando o tratamento, não conseguimos os resultados que pretendemos e podemos lançar essa nova possibilidade do tratamento em dias alternados para controlar, então, os efeitos adversos e melhorar a adesão. Sim, e aqui, sobretudo, podemos fazer esta extrapolação realmente para as nossas pacientes que tenham depleção de ferro sem ter anemia, o que, por vezes, é frequente na nossa consulta, por exemplo, pensando muitas vezes na mulher que não faça contracepção hormonal e que, por vezes, tem uma menstruação mais abundante e que realmente apresenta depleção de ferro. E nos restantes casos? Ora bem, nas grávidas, diria que ainda não temos, se calhar, aqui grande ajuda, uma ajuda muito definida, até porque um dos critérios de inclusão era, precisamente, não estar grávida e também temos, na questão da gravidez, necessidades num tempo bastante concreto, de alguma forma até, se calhar, imediatas. Contudo, se tivermos alguma grávida que não consiga manter o tratamento de forma diária por apresentar efeitos adversos, acho que temos alguma evidência que podemos extrapolar para lhe propor essa possibilidade e temos, então, a possibilidade de manter, pelo menos, alguma suplementação que, em alguns casos concretos, pode ser difícil de manter de forma diária. Sim, sim, eu diria que, claramente, de acordo com este resultado, podemos dizer à grávida que é melhor que ela tome dia sim, dia não, do que não tomar nada, não é? Pelo menos aí já há algum efeito. Agora, eu concordo contigo, aquilo que nós gostaríamos era de ter um estudo semelhante a este, mas realizado na grávida, não é? Isso mesmo, ou mesmo nas questões também de anomia, de outras realidades que nos aparecem na consulta, mas, pronto, como sabemos, a evidência vai andando passo a passo e acho que este passo aqui foi importante e está, de facto, muito voltado para a prática, muito interessante a forma como foi conduzida por isso mesmo. Sim, nos doentes com anomia ferropénica, aí, por vezes, pode ser necessária uma suplementação mais rápida e aí, claramente, este estudo não nos permite extrapolar para esses doentes a evidência, mas eu diria que, numa fase inicial, no tratamento da ferropenia, claramente pode-se justificar a manutenção da recomendação habitual da terapêutica diária, mas depois de efetuada essa suplementação e dos valores começarem a normalizar, se for necessária a manutenção do tratamento a longo prazo, então aí também poderemos adotar esta estratégia de dias alternados. E isto também, pensando naquilo que os autores deste estudo falavam, relacionado com a epsidina, havia aqui aquela possibilidade de eles acharem que os valores e a suplementação e o resultado, poderia ser superior quando se faz a toma em dias alternados, só que isso realmente neste estudo não se verificou, mas é também uma perspectiva interessante a ter em consideração até em estudos futuros. Sem dúvida, sem dúvida. Ora bem, temos que agradecer à Madalena, não é? Porque nos enviou aqui realmente um estudo muito pertinente e muito interessante e, colegas, estejam sempre à vontade para nos enviarem sugestões, já sabem. E, Rosália, também agradeço muito a tua participação neste Jornal Club, muito obrigado, foi um gosto ter-te connosco. Eu é que agradeço por esta partilha e até a uma próxima oportunidade. E, colegas, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MGE Familiar. Muito obrigada por nos ouvir, desejar completar a sua leitura. Muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até ao próximo episódio.